Hoje é dia de visitar um restaurante novo e comer muito. Vamos comigo conhecer o restaurante novo do Salvatore Loy, que é um chef italiano. Esse é o Mondo. Eu tô na Roscar Freire, nos jardins aqui em São Paulo. E é um dos seguintes restaurantes chiques, elegantes, que não sei se eu tenho postura pra isso. É o mesmo menu no almoço e no jantar. Você pode pedir as entradas, pratos ou o menu de gostação, que são de seis tempos. Nunca sei qual é essas coisas. E no almoço de segunda a sexta tem também o menu executivo. Que daí é um preço mais bacana e é um cardápio diferente do cardápio normal. A gente vai no cardápio normal e vamos pedir algumas entradinhas que fazem parte do menu de gostação só pra conhecer melhor. Mas é só pra visitar, vamos visitar de verdade. Que delícia! Olha aqui! Música 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 Música